Este curso de cirurgia avançado tem sido uma experiência boa para mim, porque além disso permite-me conhecer uma outra realidade sem ser Portugal. Ao mesmo tempo, além do conhecimento técnico que nós temos e contactamos com colegas diplomados, que são os professores, permite-nos também ter uma experiência entre os portugueses que viemos, boa porque convivemos mais e aproveitamos também para, não só em termos de profissionais, mas também ter um conhecimento maior sobre Madrid e também desfrutarmos um bocado, convivemos com os outros e com outros colegas, neste caso com os espanhóis também.